Feira de Santana, Bahia. O Ilma teve uma vida tranquila e uma família amorosa. Cresceu ao lado de seus irmãos na cidade de Feira de Santana, interior da Bahia. O Ilma teve sua doença, a esquizofrenia, descoberta em um momento de crise aguda. Mas depois do diagnóstico, o problema era mantido sob controle, principalmente graças à grande sintonia entre ela e a psiquiatra que a atendia. Um infeliz golpe do destino afastou as duas, paciente e psiquiatra, e prejudicou os avanços que o Ilma obteve no controle da doença. O meu nome é Uiana Marques Mascarenhas Gomes. Sou casada, tenho dois filhos, Carlos Eduardo e Andressa. Sou baiana, nasci em Ipirá, Bahia. Moro em São Paulo aproximadamente há uns 14 anos. E estou aqui hoje para falar um pouco do caso da minha irmã, o Ilma. Música 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 Perdeu nosso pai ainda muito pequena. A gente era criança, tinha mais ou menos 3 anos. E minha mãe ficou viúva com 6 filhos muito cedo. Então, a nossa vida foi muito dura. Eu fui trabalhar em casa de família aos 9 anos, de babá, para ajudar a minha mãe a criar os meus irmãos. Então, eu me distanciei da família muito cedo. Mas, e minha irmã a gente estudava, né? Minha mãe, ela trabalhava, trabalhou a maior parte do tempo dela para criar a gente com reciclagem. E foi uma vida muito dura. E eu tinha um sonho de ajudar mais a minha mãe. E o tempo foi passando, foi passando, e eu não tive muito respaldo na Bahia, né? Então, eu trabalhei muitos anos em casa de família. E aí, era a época que São Paulo era a cidade dos sonhos. E eu sonhava que eu ia vir para cá e minha vida ia mudar. E eu ia poder ajudar mais a minha mãe. Então, eu vim para São Paulo. Tem mais ou menos, aproximada uns 14 anos que eu estou aqui. E eu ia lá, assim... Era difícil, porque assim, eu ia em 2 em 2 anos, eu ia em 1 em 1 ano. Eu sempre fui, assim, tipo, a cabeça da família. Tudo eles contam comigo. Então, toda vez que alguém fica doente, que acontece alguma coisa, eu vou socorrer. E a Wilma, ela casou. Ela casou muito cedo. Ela, com o primeiro namorado, ela foi morar junto, mesmo contra a vontade da família. E aí, eu me teve uma vida muito, muito sofrida. Ela apanhava muito do esposo e ela reteve esse segredo por muitos anos. A fase da vida que distanciou mesmo foi quando eu vinha para cá, para São Paulo. Até então, a gente sempre foi muito unido, muito próximo. Sempre todo mundo morou junto, na mesma casa. É que a gente não teve muito lazer. Nosso lazer era tomar banho no rio, estar sempre junto na casa da avó. Mas não tivemos, assim, uma infância de muitas regalias. Mas sempre juntos. A minha mãe ia catar reciclagem e a gente ia junto, sempre junto. A minha mãe, com seis filhos atrás. Então, a gente sempre foi muito unido. E a Wilma não foi diferente. A gente sempre foi muito unido. E quando eu vim para São Paulo, ela sofreu bastante, assim como eu sofri muito também. Mas entendi naquela época e hoje que era o melhor que eu tinha a fazer para poder dar um respaldo, ajudar a minha mãe um pouco mais. Aquele salário que eu tinha como babá era muito pequeno, era muito pouco. E eu queria que a minha mãe parasse de reciclagem, de trabalhar com isso. Que era um trabalho muito sofrido, muito humilhativo. Porque, assim, tinha dia que você ia, você tinha um respaldo financeiro. E tinha dia que você ia e não tinha nada. Então, assim, minha mãe sofria muito com isso. E a gente passou uma fase muito difícil. Porque ela saía, só que, assim, as pessoas admiravam e sempre admirou a minha mãe. Pelo fato de ela ser uma mulher muito batalhadora. A gente tinha muita ajuda das pessoas que admiravam a minha mãe. Dava comida, ajudava com cestas básicas. Então, assim, a minha mãe sempre foi uma mulher muito respeitada, porque ela não casou de novo. Ela não quis mais contato com homem nenhum. Nem casou, nem namorou. E ela ficou viúva muito cedo. Então, foi difícil. Então, esse motivo, esse sonho que me fez vir para São Paulo. A gente sempre foi muito unido. Sempre teve aquelas briguinhas de irmão, né? Que é normal. Então, essa união sempre foi muito boa. Muito estável. Até o dia que ela começou a namorar com esse futuro marido dela. Depois que ela se envolveu com ele, ela mudou. Ela foi se afastando um pouco mais. E aí, a gente entendia que, como ela trabalhava, né? Ela trabalhava em uma empresa durante o dia inteiro. E ela estava sempre na casa dela, que também era muito próxima da nossa casa. Na casa da minha mãe. Mas ela se distanciou um pouco depois que se envolveu, que casou com esse rapaz. E você, quando veio morar aqui em São Paulo, você sentiu de deixar a sua irmã lá, sua família lá? Ou não? Você achou que, tipo, precisava seguir sua vida e tal? Mesmo sabendo, de repente, que ela estava com esses problemas com o marido? Mesmo assim, você achou que poderia vir tranquilamente? Ou você sentiu de deixá-la lá? Não, senti muito. E não só de deixar ela, como de deixar toda a minha família, principalmente a minha mãe. Porque a gente sempre... Eu fui sempre muito ligada. E eu sofri muito. É, porque eu estava deixando a minha mãe, que eu nunca imaginei. Mas eu vi a minha vinda para São Paulo como um grande sonho de mudar a história, não só da minha mãe, como da minha família. Toda. Inclusive, é da Uilma. E demorou bastante para a gente saber dos problemas que ela passava com o marido. Muitos anos demorou. E a gente não descobriu através dela. Assim que ela saiu da empresa, a empresa que ela trabalhava faliu. E era uma empresa de seringas, né? De medicação. Então, ela foi ficando muito triste. O tempo foi passando. E a gente achava que era por causa da empresa que tinha falido. E era dali que ela tirava o sustento para sustentar a família dela. Inclusive, as duas filhas dela. Então, a gente nunca imaginou que ela passasse por nenhum outro tipo de problema conjugal, por exemplo. Então, assim... A gente achou que foi devido à perda do emprego. Ela foi ficando muito triste, muito triste. E aí foi quando manifestou o quadro psiquiátrico. Primeiro começou com a depressão. E hoje se desencadeou em um transtorno bipolar afetivo. Passado o tempo, ela foi ficando bastante agressiva. Inclusive, com a minha mãe. E como ela sempre foi muito unida com a minha mãe e com toda a família, a gente logo tomou um grande susto. Então, ela foi ficando agressiva. Ao mesmo tempo que ela estava bem, de repente, ela ficava bastante agressiva. E perdia o reconhecimento. Ela não conhecia mais quem era mãe, quem era irmão, quem era filho. E ela tinha essas percas de memória e essas crises repentinas. A gente achava, a princípio, que era por causa do marido dela, que ele bebia muito e sempre foi um homem envolvido com muitas mulheres. Até então, a gente não achava que era nada grave. A gente achava que era mesmo emocional. E demorou bastante tempo para a gente descobrir que era sério. E assim que a gente levou ela em uma situação difícil, que ela teve uma crise emocional, que foi muito séria, a gente levou ela em uma psiquiatra e, desde então, ela foi tratada. Continuou em tratamento. Ela se identificou muito com a primeira médica, que era uma psiquiátrica, até a psiquiatra sofrer um acidente e falecer. Depois disso, ela não quis mais encarar a realidade de que ela precisava do tratamento e que ela precisava de passar, continuar fazendo tratamento com outro médico. Tanto é que até hoje ela não aceita que essa médica morreu, né? As duas criaram um vínculo muito grande. A Rui Uma, ela piorou muito com a perca da psiquiatra, que ela já se tratava desde o começo, doutora Idália. Então, ela tinha um vínculo muito grande. Ela ia para as palestras, que era semanal, tinha bastante atividade no centro psiquiátrico. Ela ia buscar os remédios sozinha, ela ia para as consultas sozinha. Então, as duas tinham um vínculo muito grande. Mas, após a perca dela, ela não aceitou mais o tratamento. O tratamento na Bahia, em si, tem muitos recursos, mas os profissionais não colocam em prática. Então, isso dificultou bastante. Porque lá não se mantém um caso psiquiátrico com uma só paciente. Está sempre mudando de médico. E isso quando tem médico, né? Então, isso foi muito difícil e é muito difícil até hoje para a Uilma. Tanto é que eu entrei com ação no Ministério Público da Bahia com relação a isso. A dificuldade do tratamento. E eles não levam muito a sério que o paciente precise de um tratamento mais rigoroso no sentido de um acompanhamento mais próximo. Eu sei que ela tinha realmente, nós todos, tivemos, fomos criados com muita tristeza por falta do pai e a dificuldade da sobrevivência. Isso marcou muito a nossa infância. Mas a Uilma nunca desencadeou nenhum quadro que pudesse a gente falar assim Ela é doente. Ela tem uma depressão. Ela tem um transtorno bipolar afetivo. Então, a decepção do que era construir a família, eu acredito que aquela família bonita que ela sonhou, isso não aconteceu. Então, eu creio que foi através das decepções que o quadro desencadeou. Como foi a convivência da família com a doença? Tipo, quando descobriram, como que foi para você lidar com a doença? Tipo, teve um choque, vocês souberam lidar de cara ou não conseguiram lidar com a doença? Não, eu procurei ajudar ela e eu entendi. Mas a minha família nunca acreditou que ela fosse doente, que ela tivesse um transtorno bipolar afetivo ou que ela tivesse uma depressão. A minha família demorou bastante para a ficha cair. Até mesmo a minha mãe. Ela teve, assim, um choque muito grande. Ela não acreditou, assim, de cara que a Wilma tinha um problema mental. Mas eu sempre acreditei e sempre levei a sério o que realmente ela tinha. Eu sentia que ela tinha mesmo, porque só de ver a reação dela, eu sabia que aquilo ali não era normal. Antes dos problemas começarem, você já desconfiava? Não, não. Eu sentia que ela era muito ansiosa, muito calada. Mas nunca imaginei que fosse um problema. Mas depois de descobrir, depois que ela casou, que ela construiu família, que eu descobri os problemas dela, que foi diagnosticado mesmo a depressão, eu tive certeza de que realmente ela tinha. E aí eu comecei a juntar as peças. Por ser gêmea, você teve algum receio que pudesse desenvolver alguma coisa? Você chegou aí atrás para ver? Ou você achou que, de repente, algo em você pudesse ter alguma relação? Muitas vezes é parecida. Sim, na minha gravidez, na minha segunda gravidez, eu tive depressão na gravidez. Eu não aceitava a gravidez. Então, eu passei por um processo muito difícil, porque eu não podia tomar remédio. Também ninguém percebia que era uma depressão, nem eu mesmo. E eu não podia tomar remédio. Eu passei pelo psiquiatra, porque a minha gravidez foi muito difícil. E faço tratamento psiquiátrico também. Mas, assim, receio não, porque eu acredito que esse tipo de enfermidade, ela sendo tratada e acompanhada, tem, assim, um respaldo. Falando agora do desaparecimento dela, como que você some do desaparecimento da sua irmã? Eu tenho o hábito de ligar todos os dias pra minha mãe. Todos os dias eu ligo pra minha mãe. E aí, eu liguei pra minha mãe. A minha mãe tava muito angustiada. Eu perguntei, cadê a Wilma? Aí, ela falou, assim, que ela tinha saído e que ela não tinha voltado, mas ela tava na casa da ex-sogra, que ela tinha ido lá e tinha visto que a Wilma tava lá. E como ela tem o costume, mesmo separada, de frequentar a casa da ex-sogra, então, a gente nunca proibiu. Até mesmo porque se faz bem pra ela, né? E a Wilma é aposentada pela doença. E nós nunca interditamos a Wilma, porque a gente acha que ela pode ter, sim, uma vida normal. E ela tem o cartão dela e todo mês ela vai sacar o dinheiro dela, vai comprar as coisas pra ela, pras filhas dela. Isso foi no dia, mais ou menos, 25 pra 26 do 8, de setembro de 2015. E ela foi sacar o benefício no dia 27. Então, ela não voltou pra casa. Ela não voltou pra casa. Mas como minha mãe já tinha ido na casa da sogra e visto que a minha irmã tava lá, a gente sabia que ela tava lá, né? A minha mãe sabia que ela tava lá. Só que ela não veio pra casa. Aí minha mãe sabia que dia 27 ela tinha ido sacar o dinheiro e sempre quando ela saca o dinheiro, ela gosta de fazer uma festinha com o dinheiro dela. Ela gosta de comprar as coisas, fazer almoço pra estar com a família do ex-marido. E a gente entendeu que ela tava lá. Mas aí a minha mãe foi de novo lá, chamar ela pra vir pra casa. Aí foi informada que ela não tava lá, que ela não tinha dormido lá. Aí a minha mãe entrou em choque e falou se ela não dormiu aqui, pra onde ela foi. Ela também tem o hábito de ir pra casa da minha avó, que já é bem idosa, tem 90 e poucos anos, que é no interior, mas é bem perto, é 40 minutos. Ela tem o hábito também de ir pra lá. Aí minha mãe ligou pra lá, ela também não tava lá, não teve lá. Aí eu fiquei já angustiada. Aí comecei a ligar pra minha mãe. Fiquei em cima, minha mãe procurou ela em todos os lugares que ela podia estar. Aí não achou mais ela. Aí isso já foi dia 27, só que ela tinha ido pegar o pagamento. Aí eu falei, mãe, vai até o banco e vê se ela foi no banco sacar o benefício. Aí minha mãe foi até o banco. A gerente falou que ela foi sim, que ela sacou o benefício. Ela estava sozinha. Aí tudo bem. Aí deu dia 28. Nada da Wilma. E minha mãe procurando nos mesmos lugares. Nada da Wilma. Eu falei, mãe, vai até a delegacia. Alguma coisa aconteceu. A minha mãe foi até a delegacia pra registrar um boletim de ocorrência, porque isso já tinha se passado três dias. Mas a delegacia falou que era muito cedo, como ela tinha o hábito de sair e ficar fora. Que era pra esperar mais um pouco e tal. Aí, vamos esperar mais. Falei, minha mãe vai na rádio. Porque assim, a cidade lá é grande e ao mesmo tempo é pequena, porque todo mundo conhece todo mundo. Aí já divulgaram a foto dela, porque já sabia que se tratava de uma pessoa que tinha problemas mentais. Até então, nem sinal da Wilma. E os dias foram passando. Aí eu fui ficando bastante angustiada. Eu falei pra minha mãe, pra ela ir até a rodoviária. Como eu tenho acesso ao Ministério Público da Bahia com relação ao caso da Wilma, eu entrei em contato com o assistente social da promotoria e pedi pra ela dar uma ordem, né? Um documento pra minha mãe, uma autorização pra minha mãe ir até a rodoviária pra saber se a Wilma tinha pegado algum ônibus pra ir pra algum lugar. Como ela já tava num quadro de que ela perdia a memória de que minha mãe não era a mãe dela, aí já começou a me dar mais preocupação. Aí o que aconteceu? Minha mãe fez isso. A rodoviária demorou oito dias pra descobrir que ela tinha pegado um ônibus com destino a São Paulo. Foi exatamente oito dias depois que a minha mãe teve a resposta, né? Que ela tinha vindo pra cá e desembarcado na rodoviária Tietê. Aí já me deu um grande desespero. Eu já comecei a ir pra gráfica, fazer foto, panfleto, distribuir em trem, metrô, andar em toda aquela região da luz, Tietê. Eu andei em todos aqueles lugares ali porque sempre tinha informação de que alguém viu ela em algum lugar. Então, eu andei toda aquela área em desespero, fui até a delegacia, registrei a ocorrência. E foi muito difícil porque todo mundo falava que viu alguém parecido com ela. E todo lugar que eu ia me dava mais ansiedade, me fazia sofrer mais, porque quando chegava lá, não era ela. E cheguei a receber vários telefonemas falando que viu se eu queria ajuda de algumas pessoas que também queriam se aproveitar da situação. e isso deixava a gente mais angustiado, né? E teve uma ligação que eu recebi que marcou muito, né? Porque o rapaz, ele falava de dinheiro, que ele se autorizava, ele divulgar pra poder receber fundos, pra poder ajudar nas buscas, de onde que eu tava tirando tanto dinheiro pra investir na procura da minha irmã. Então, essa foi a que mais marcou, né? Porque eu senti realmente o peso do que é se aproveitar da dor dos outros. E cansei. Eu e meu irmão só que procurava, até que chegou o momento que o meu irmão perdeu a esperança e falou, ela morreu, nós não vamos encontrar. Eu desisto, eu paro por aqui. E aí eu já comecei a ter um quadro de desespero, porque eu queria encontrar ela ou viva ou morta. Comecei a ir a orar, a pedir pra Deus me mostrar ela, pra Deus me dar uma direção que eu não aguentava mais. Isso já tava se aproximando de dois meses. Eu andei em tantos lugares que a polícia, ela falava assim, ali nós não podemos entrar. Então, é por sua conta em risco. E eu entrava. Eu não tinha medo, eu perdi o medo. Eu só queria achar ela. E o lugar que também marcou muito pra mim foi na Cracolândia, onde falaram que tinha certeza que era ela que tava lá e que a polícia falou que não podia me acompanhar naquela região. E ali eu vesti ali a pior roupa que eu tinha e até meu irmão que tava comigo, ele falou lá, eu não vou entrar, você é louca. E eu falei, você não vai, mas eu vou. E eu entrei ali e ali eu vi o último estágio que um ser humano pode chegar, é um estágio degradante, de miséria total, de desumanidade. E ali, a justiça não faz nada por você nem por quem está ali. Ali é o lugar do esquecimento. Ali foi um lugar que marcou a minha história. Porque tudo que eu mais queria é que ela tivesse. Porque eu não tinha medo de descobrir a cabeça das pessoas que estavam ali dormindo. Eu não tinha medo. Eu descobri a cabeça das pessoas que estavam ali porque eu tinha certeza que ela tava ali. É, eu abria, eu colocava a cabeça naquelas barraquinhas ali e eu só falava, Jesus, cuida de mim. Né? Mas eu não tinha medo. Eu botava a cabeça ali nas barraquinhas, eu olhava, eu descobria as pessoas. Eu queria encontrar, porque quando me falavam que as características batiam, que o comportamento que as pessoas me passavam era parecido com a da minha irmã, eu não imaginava que teria alguém igual a ela, com os mesmos sintomas. Eu tinha certeza que era ela e eu ia e ia até o local, descobria a cabeça, ia debaixo das pontes, ia ali no meio dos usuários de droga, mostrava as fotos. Eu não tinha medo. Até chegar o momento, né? Que como a empresa de ônibus, a Contígio, ela me mandou um documento que minha irmã desembarcou no Tietê, então eu tinha certeza que ela estava ali naquela região. E assim, um sonho que a gente tinha, eu e minha família, é que ela ia sacar o benefício e a gente ia localizá-la. Mas isso não aconteceu, porque ela perdeu a memória. Ela nunca sacou o dinheiro no período que ela estava desaparecida. a única coisa que ela lembrava é que ela tinha duas filhas. Isso foi a única coisa que ela não esqueceu, que todos os lugares que ela passou foi o que marcou que ali ela poderia ser uma pessoa que estava desaparecida e esse foi o motivo dela ter sido encontrada. Quando eu perdi as esperanças que eu ia encontrar ela, foi logo depois que meu irmão parou de procurar comigo. Ele procurou comigo em torno de um mês e quinze dias. Quinze dias foi sozinha. Então eu saía de casa às seis da manhã e não tinha hora para voltar. E quando eu chegava eu tinha que fazer meus afazeres para manter minha família e já saía em seguida. Começou a me dar um desespero dentro de mim para encontrar, encontrar que eu comecei a ter sintomas que meu esposo achou que eu já estava ficando também doente. Porque já fui perdendo as esperanças, mas ao mesmo tempo eu tinha certeza que eu não parava de se eu parasse de procurar eu não ia me perdoar se eu não me encontrasse. Então chegou um momento que eu cansei muito e eu fui orar a Deus. Eu fui pedir para Deus uma direção que eu já não tinha mais força para continuar procurando. E toda vez, todo dia eu estava na delegacia. Todo dia. Aí as polícias falavam assim para mim de novo você, mas de novo, não vai ser assim que você vai encontrá-la. Aí eu falava para eles, mas e como que eu vou encontrar? Ficando em casa, deitada, esperando vocês procurarem por ela porque vocês nunca me dão notícia de nada. E então eu fui entrando em um desespero, em um conflito comigo mesmo. Aí eu pedi a direção de Deus, foi um dia que eu vim muito cansada, eu fui em um albergue que tem ali em frente ao Tietê, e lá nesse albergue eles tinham certeza que era ela que estava lá com um rapaz que estava acostumada a ir cada dia como moradora de rua. E ele era usuário. Então isso me deu mais desespero ainda, porque aí eu pedi para ver as câmeras para me ter certeza que era ela, mas eles não tinham filmagem para me mostrar, para me ter certeza que era ela. então eu fiquei muito focada naquele lugar onde me causou muitas dores, porque eu comecei a ter informação que ela estava acompanhada de uma pessoa, de um homem que aliciava moças, botava elas para pedir e tudo. Então isso me trouxe muita confusão mental, físico, psicológico, entrei em desespero. Aí cheguei um dia que eu passei o dia inteiro de domingo lá nesse albergue que eu falei se eu não encontrar ela eu encontro esse cara. E as pessoas diziam que conheciam ele, que se ele chegasse eu me mostrava. Então eu saí num domingo em torno de umas cinco horas da manhã e fui para lá. E passei o dia inteiro lá, inteiro, quanto mais o tempo passava mais desespero me dava. Então eu passei por isso nos dois finais de semana. E aí eu falei Senhor, me dá uma direção para me encontrar minha irmã ou viva ou morta. então esse dia foi o dia mais difícil da minha vida. Cheguei em casa muito angustiada e eu pedi a direção de Deus passei a noite num sofá com meu esposo do meu lado sentado tendo certeza que eu já estava doente que eu tinha que descansar e aí comecei já a preocupar meu esposo e meus filhos. Aí eu pedi a direção de Deus e aí eu tive um sonho que era para mim fazer o mesmo um percurso que a Wilma fez da Bahia para São Paulo e ela que ela não estava aqui que era para mim parar de procurar e eu levei a sério porque eu tinha pedido um sinal de Deus eu levei a sério isso. Exatamente isso eu fiz eu comecei a buscar todos os contatos todos os percurso que ela fez da Bahia para cá e o percurso que ela fez foi de Feira de Santão na Vitória da Conquista e de Vitória da Conquista a São Paulo Encontrar uma pessoa desaparecida em uma metrópole como São Paulo é uma tarefa quase impossível ainda assim o Iana esquecia o cansaço as dores insuportáveis na coluna e seguia em busca de sua irmã gêmea mas todos os esforços eram inúteis era como se o Wilma nunca tivesse colocado os pés em São Paulo ou tivesse evaporado no ar será que as informações sobre a viagem de Wilma para São Paulo estavam corretas? então por esse motivo eu entrei em contato pedi a ajuda do meu esposo a gente pela internet descobrimos o telefone de Conquista que lá também meu esposo tem família e eu estava disposta já a embarcar para lá que lá ela foi o último ônibus que ela pegou com destino a São Paulo diante dessa situação eu entrei em contato com a gerência era um servo de Deus o gerente ele me deu bastante atenção eu falei para ele toda a situação eu falei que se tratava de uma pessoa de Deus que ele não me achasse uma louca que não era um trote e que eu queria muito que ele me ajudasse ali eu já tinha em mãos o número da passagem o nome do motorista que fez o percurso de Feira de Santa Ana a Conquista e de Conquista a São Paulo com a minha irmã e isso facilitou muito ele me deu o próximo contato que foi de Belo Horizonte do gerente que também era um servo de Deus e aí eu tive certeza que era a resposta de oração então eu entrei em contato com o gerente de Belo Horizonte ele entrou em contato com o motorista que até hoje eu não consigo esquecer o nome dele que é André é André Luiz e isso marcou muito eu não consigo esquecer o nome desse homem porque ele teve coragem de abandonar a minha irmã em vez dele pedir ajuda um socorro uma ambulância para socorrê-la ele resolveu abandonar ela no ponto de apoio de Belo Horizonte e seguir viagem para São Paulo o caso do desaparecimento da senhora Wilma ela vai desaparecer de fato em Belo Horizonte ela sai de Vitória da Conquista se não me engano na Bahia com destino ao estado de São Paulo por terra de ônibus e aí a família espera então que ela chegue em São Paulo mas ela não chega a família a própria família entrevista o motorista do ônibus a equipe do ônibus e fica sabendo que ela desceu ela desembarcou em Belo Horizonte no meio da viagem numa parada ela desembarcou o registro do desaparecimento ele foi feito em Minas Gerais com a nossa equipe já porque a família já tinha essa informação de que ela tinha desembarcado em Belo Horizonte seguindo todos os procedimentos padrão divulgação a entrevista das fontes possíveis a equipe da empresa de ônibus ver o registro se havia algum registro da descida dela formal oficial se tinha filmagens da rodoviária de Belo Horizonte essas coisas todas porém o caso da UMA foi um caso que caminhou muito devagar porque o principal indício que a gente tinha que ela tinha descido em Belo Horizonte era um indício circunstancial o motorista tinha a impressão de que ela tinha descido em Belo Horizonte mas não havia nada formalizado não havia um canhoto de ticket ou uma filmagem da rodoviária dizendo que ela tinha de fato descido aqui a gente começa a rodar a divulgação de imagens mas considerando que descer em Belo Horizonte poderia de fato não ser descer em Belo Horizonte que ela pudesse ter desembarcado em um outro ponto do trajeto ela não precisava sequer ter desembarcado na rodoviária a gente sabe que há ônibus que tem paradas no percurso e o que aconteceu ele falou para o gerente que ele não lembrava de ninguém mas pelo fato do gerente ser um homem de Deus e ser muito respeitado dentro da empresa isso facilitou muito porque a consciência dele doeu quando o gerente estava na linha comigo aqui falando que ele não lembrava que o motorista falava que não lembrava dessa pessoa o mesmo tempo tinha um motorista que ia trocar com ele um motorista reserva que lembrou exatamente da minha irmã e do que aconteceu aí ele ligou na mesma hora que o gerente estava comigo aí o gerente me pediu licença que era o motorista que estava falando ligando para ele que ele ia atender antes de desligar e ali ele passou para o motorista que ele se lembrou que foi uma moça que teve um surto psicótico dentro do ônibus e se recusou a continuar a viagem assim ela ficou em Belo Horizonte com as palavras que ele passou para o gerente que a minha irmã usou eu tive certeza que era a minha irmã eu agradeci a ele no mesmo dia eu fui para Belo Horizonte eu com meu irmão já passei na gráfica já fiz mais panfletos já tendo certeza que era ela que estava em Belo Horizonte então comecei a distribuir colar muito cartaz pela região toda dos bairros próximos ali da rodoviária dentro dos ônibus pedi ajuda a todo mundo junto com meu irmão fomos em todos os albergues a gente através da assistência social da rodoviária a gente teve uma listra de albergues então fomos em todas num só dia a gente percorreu todos os albergues de Belo Horizonte e nenhum minha irmã tinha cadastro o que aconteceu fui até a delegacia me enviaram para outra delegacia me enviaram para a delegacia da polícia civil onde faz o trabalho de buscar pessoas desaparecidas e ali eles me falaram que não podia registrar outra ocorrência porque eu já estava com duas e lá o sistema de busca deles é por RG não por CPF o RG dela não era do estado de Belo Horizonte então isso dificultava eles alegaram isso mesmo assim eu falei para eles que eu estava no meu direito e que eu queria registrar o novo boletim de ocorrência sim ali eu fiz meu direito valer passei para eles que eu tinha conhecimento de que eu tinha direitos porque ali por trás de mim eu já tinha em primeiro lugar Deus e depois um advogado me orientando como usar os meus direitos ali eles registraram o boletim de ocorrência fizeram alguns cartazes e ali eu saí distribuindo junto com o meu irmão isso foi numa sexta-feira quando eu vim embora no sábado eu vim embora no sábado no dia seguinte aí liguei para a Record daqui fui orientada a entrar em contato com a Record de lá e aí eu dei uma entrevista para a Record onde foi divulgada também a foto da minha irmã aí o que aconteceu diante dessa divulgação a minha irmã apareceu muito rápido e o informante é muito claro dizendo olha eu conversei com ela ontem ela me falou que vinha da Bahia precisava resolver um problema de umas joias que ela tinha perdido aqui eu paguei um café para ela a gente conversou então eu tenho certeza que é ela e aí nós vamos lá para averiguar esse local de fato ela estava em situação de rua estava em função da ausência dos remédios que faziam o controle do quadro dela ela estava delirante quando a gente conversa então ela fala que ela tinha uma grande quantia uma fortuna em joias que um ex-marido tinha furtado dela que ela tinha vindo atrás dele ela tinha todo um delírio já construído e que por isso ela precisava descer em Belo Horizonte ela não desceu em Belo Horizonte acidentalmente no relato dela ela veio para Belo Horizonte porque ela precisava vir e aí a gente fez uma abordagem semelhante a que o informante tinha feito então oferecemos um café sentando com ela no meio fio batendo papo perguntando não, mas como é que a gente pode te ajudar o que a gente pode fazer com o objetivo de trazê-la para cá e de cá levá-la para atendimento médico foi um pouco difícil porque ela estava muito resistente um tanto paranoica com a nossa aproximação mas a gente conseguiu convencê-la e levá-la ao hospital psiquiátrico onde ela ficou interna lá um tempo enquanto a gente noticiava a família a família parte dela na Bahia parte do estado de São Paulo para que eles tivessem recursos para vir até aqui e localizar se encontrar com ela isso demorou um pouco e aí nós estamos trabalhando com isso com a vinda da família mas já com a certeza de que era ela ela se reconhecia verbalmente ela não tinha documento não tinha nada mas ela se afirmava como sendo quem era e já sobre cuidados do hospital psiquiátrico assim que eles me avisaram que tinha encontrado ela não acreditei e pedi que eles me enviasse uma foto quando ela me enviou uma foto eu tive certeza que era o Ilma e assim eu já viajei no mesmo dia para encontrar o Ilma e aí cheguei lá ela estava sedada e ela não tinha previsão de alta lá eu não tinha onde ficar eu ainda passei uma noite no hospital com ela mas aí eu fui acompanhando a Ilma ela não tinha previsão de alta aí eu já tinha certeza que ela tinha sido abandonada pela empresa de ônibus fui até a empresa de ônibus junto com meu irmão para falar porque que eles fizeram isso e para pedir ajuda também porque eu queria ficar ali com ela o tempo que fosse necessário com ela no hospital e ali não podia ficar eu fui pedir ajuda mesmo para eles me manter lá ou em um hotel ou em algum lugar que eu pudesse ficar para ficar perto da Wilma mas aí eu fui muito muito desrespeitada pela advogada da empresa ela ignorou tudo que eu falava também eu passei para ela falar com assistente social da promotoria que tudo que aconteceu eu já avisava a promotoria da Bahia e tinha um assistente social cuidando do caso da Wilma falou com ela também mas todo o tempo eles negavam e falavam que eu tinha que provar quando eles descobriram que eu tinha um documento que provava que a Wilma tinha sido abandonada e tinha outro que provava que a Wilma tinha desembarcado aqui em São Paulo que isso provava por si só que ela tinha sido abandonada em Belo Horizonte ela me maltratou bastante e falou que não ia fazer nada que eu fosse procurar meus direitos na justiça eu saí de lá bastante triste chocada com a situação com a desumanidade até onde o ser humano vai e eles não fizeram nada para ajudar toda a ajuda que eu tive foi de Deus e das pessoas que ajudaram a Wilma se sensibilizaram me ofereceram estadia hospedagem me ofereceram se colocaram à disposição para ajudar no que fosse necessário principalmente a delegacia né e a família da agente Paula no caso essa sobrinha dela que encontrou minha irmã então neste caso tudo leva a crer esse caso dessa moça tudo leva a crer que ela já tivesse algum transtorno mental desde sempre um transtorno mental grave desde sempre ou se não tinha explícito ela tinha impotência e o que que aconteceu passando por aquela vivência dolorosa de apanhar do marido de ser traída etc esta vivência dolorosa teve a capacidade de desencadear aquilo que ela tinha em potência ou seja foi colocado em ato aquilo que ela tinha em potência pois bem e aí o que que acontece quando desencadeia esse quadro doentio dela ele não retrocede mais ou seja houve um start naquele momento da doença o start da doença naquele momento que acabou tendo a sua marcha natural e evoluindo para o estado no qual ela se encontra hoje em dia então os cuidados que nós temos com o Wilma é estar sempre 24 horas com alguém ao lado dela que a gente teme de acontecer de novo dela ter uma perca de memória e pegar um outro com outro destino até mesmo porque eu não interditei a Wilma porque nós acreditamos na recuperação dela nós acreditamos que ela pode sim fazendo o tratamento é ser uma pessoa comum de nós uma pessoa normal então a interdição eu junto com a minha família acha que é muito agressivo para uma pessoa que tinha uma vida normal de repente a gente ir lá e poudar a vida dela então assim esse é o motivo que a gente não interdita ela eu a promotora me pediu se eu queria interditá-la por um lado eu achei bom por outro eu achei que o prejuízo é maior esse é o motivo de não interditar ela ela continua com a vidinha dela normal com cartão indo para o banco tirando o dinheiro dela e a única o único cuidado que a gente tomou né orientada pela própria promotoria e o advogado é que eu fizesse uma procuração né que eu pudesse qualquer atitude que ela fosse tomar que a gente achasse que não fosse correta que eu pudesse embargar a decisão dela então eu só uso esse documento se for necessário se não também não né e muitas pessoas a família do marido dela se aproveitava muito de fazer empréstimo essas coisas no banco com o salário dela então eu estou sempre de olho e para mim fazer isso sem a interdição eu preciso de ter um documento desse estou indo sempre no banco vendo se ela pegou alguma coisa algum empréstimo alguma coisa para me tentar embargar então fora isso a Wilma ela tem uma vida normal nós acredita que ela ainda um dia vai estar bem melhor o drama das irmãs havia chegado ao fim graças a persistência e intuição de Uiana finalmente a paz voltou a fazer parte da vida das gêmeas a forte ligação entre as irmãs foi o elo que trouxe a felicidade para essa família e aí e aí e aí e aí Obrigado.